A gente tem que ligar na TV A gente tem que arrumar o Drive Diferente desse cara aqui Ele praticamente já tem tudo que ele precisa Nenhum Vou dar a dois Pera ai Pera ai Vou acabar fazendo um gif animado Adilson Ele tem uma Elite 128 Detalhe para o braço do jogo Vamos fazer uma demonstração Vai rodar em algum momento a futuro Os caras quatro Na hora que ele chega aqui Já veio para 2 MHz Pera ai Pera ai Deixa eu perguntar para o pessoal É É É Mas aqui assim De uma vez é da linha Ou outra Comutador Comutador A partir do computador Pois vem Oi Obrigado A partir do computador Que não tem nada a ver com ele . É o turbo. É o turbo. 80 de sete, né? Você queria esse, né? Esse é o com 80 de sete, cara. Sete não, tá? Quatro. Eu tô dando um pouco, e ver se eu jogo lá em casa com a nação. É, você queria esse, né? O que foi isso? Pegou tudo isso e me falaram. Porra, tomando o meu lindo. Já instalou as duas dele pra melhorar as águas. Vamos mudar o seguinte, a gente vai tá afrouxando ali. Você pode comprar todas, né? É muito legal. Esse cabo aí já é uma grande gambiarra. Não, não. É, ultimamente eu tô colecionando podcast. Tá afirmando? Boa. Acho que ele colocou o outro, né? Sim. É um jacana, né? Pau, né? Aí, o que passa? Pode querer falar bem dos outros. Até com esses caras, não? Não! É um jacana, a gente não furava o outro. Então, agora é muito bom. Apesar de você ganhar dessas coisas assim, quando eu tava no fundo do outro, né? Ah, quando eu tô fazendo outra, a gente... A gente é pão, mas é um pinto. É uma rapa ou barulheta? Não, não é um pinto. Não, não é um pinto. O remédio da ligação alternativa não tem da nuvem azul. Estranho isso, né? A gente tinha musiquinha na nuvem azul. Era pra se dar lugar azul na QI e botar o lado do cara Divirta-se com o controle que está com o botão frutido Zero Seis pra escolher Esse tem que ser manto de vídeo, porque entrar com os comandos é uma mentora Seis pra escolher o planeta Oi Eu quero sair do jogo De 8? De 8? De 8? De 8? É diferente É a gráfica É a RG? Não É RG mesmo Quando você vai fazer? É diferente por tudo É RG mesmo É o mesmo serial, tá? Não, ali é dia em 5 Peraí Maldito dia em 5 Não, eu normalmente consigo fazer daqui um dia em 5 Se você conseguir arrancar Que surra Que surra É uma tecla de função bacana não F1, F2, F3 É forte F1, F4, F3 É forte F1, F3, F3, F4 É forte Ah, chega!